Música Hashtag quinta-feira, primeiro de julho Hoje são 7 horas da manhã E hoje vamos começar cedo o nosso trabalho na nossa horta aqui Porque hoje, ó, tem muita coisa pra fazer E hoje como é quinta-feira é dia de chegar minhas mudas Então vamos preparar canteiro Eu vou limpar esses canteirinhos aqui Comecei ontem esses dois Agora vou terminar aqui esses quatro aqui Dar uma adubada nessa alface crespa aqui, ó Porque tá vindo bonito Então, sem perder tempo, vamos trabalhar Música Prontinho Canteiros Todos limpos Agora eu vou chegar E adubar Ó, já tá bonito já os alface Mais uma adubadinha Ele vem forte E eu tô aqui com o meu 2515, ó Esse e esse aqui que eu limpei ontem Já joguei Vamos nesses outros quatro aqui, ó E aí Não, 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 não Vamos lá Vamos lá Prontinho Raja as costas Tudo adubado Sigam nossas redes sociais Arroba o Agro Nosso Tamo junto Valeu gente